Fala pessoal que tá chegando agora no videozão de hoje, não se inscreva de se esquecer no canal pra ajudar a aumentar os seguidores, então já vai se inscrevendo aí, deixa um likezão, um comentário se tá gostando do conteúdo, compartilha pros amigos também e tamo junto. Se inscreve, se inscreve, se inscreve! Quando você sabe que esses meninos é do ano passado? A gente precisa repetir. Vai! A gente precisa repetir. Abaixa, desgraça! Puta para casa. Oi. Tu, o porco do nome Molho de Madeira, é porque é utilizado um vinho da Ilha da Madeira no molho. Foda! Pô, não conhece. Achei que o Flavio é uma piadinha ruim. Flavio é uma piadinha ruim. Flavio é uma piadinha ruim. Zericoide, o cara já tava aqui do lado. Flavio é uma piada ruim, mano. Flavio é uma piada ruim, mano. Flavio é uma piada ruim. 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 Se quiser eu pago, pô. Pra tu, manda 10 reais tu vira logo. Agora eu vou fazer essa game bater. Boa. Eu só finalizei, que porra é essa? Já foi, já foi. Fui não, porra. Só finalizei um. Agora foi. Mano, a HE explodiu dentro do quarto do cara e não matou ele. Ué, e eu tomei a HE de quem, pô? Dele, porra. Ele fez a HE. Entendi, foi de nada. Carro. Fudeu, morreu. Mataram esses caras? Vou matar esses caras que eu preciso reiniciar o game, véi. Eu vi um ali em cima ali, ó. Na direita, tá? Tem, acho que é pra vir também. Quer ver, ó? Fique esperto, fique esperto. Já clava a mira aí. E aí, Lucilipe? Obrigado por renovar, meu lindo. Obrigado, meu mano. Tamo junto. Ai! Quase que eu peguei ele, velho. Deu um capa nele, não. Deu capinga? Sim. Tô amigo dele, cadê? Deu um capa nele. Tá embaixo, tá embaixo. Sim. Eu fiquei no segundo andar ali, ó. É só esperar que o amigo dele vai ter que descer a escada, tá ligado? Tá ali em cima ainda. Nossa, tomei a HS, velho. Você quer atirar nele? Ajuda, por favor. Peguei. Ah, fogo entrou. É, por isso que eu queria que você atirasse, porque eu sabia que ele ia fazer alguma coisa. Então, eu tava marcando só a DC do D, tá ligado? A DC, você tomava um famoso. Mano, eu vou mil coreia e vou reiniciar o jogo. Calma aí. Tem cara chegando aqui. Para, Tigão. Tu tá trolando, né, Tigão? Juro, mano. Eu deixei de salvar o amigo dele. Eu acho que era o amigo dele. Ai, meu Jesus. Ralfado mesmo. Tá, pô! Que porra, esses caras estão quase me matando ali pela irmã ou que, velho? Pô, não tinha mais smoke. Bugou pra mim. Vai subir aí, ó. Não aberto, ele não aberto correndo, não. Tá ali de trás, ó. Vou dar uma neles. Deu... Ah, ó. O amigo dele tá já WM, velho. O amigo dele deitou, tá aquela pedra lá, ó. Tá vendo isso? Que ele tá pra três isso aí, ó. Tomou uma bundinha. Fez divisão. Foi lá pra cima direita. Tomou uma. Boa. Finaliza não, finaliza não, finaliza não. Pro amigo dele vim. Ah, não. Finaliza sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Virei a porra dentro, não notificou. Gostei disso não. Valeu, Bial. Desculpa aí, meu mano. Aqui a vez buga mesmo. Esbagacei um lá. Não, batei aqui, ó. Nossa. Nossa, esbagacei esse outro aí. Assiste dos dois. Boa. O Blin falou que ele tava na pedra, pô. Eu tava de costa pra ele. Eu gosto de usar essa WM dourada. Não sei por que, velho. Não? Não era a W que falou que tava? Peguei, peguei. Ah, eu não vi o K3 do outro. Verdade. Vai passar carro aqui, Teg. Tá empratou. Tô distante. Desligou aqui, amor. Desligou aí, hein, mano? Aham. Desligou no morro. Consegue marcar, mais ou menos? Desligou aqui, ó. Ah, tá. Nossa, agora a gente se lascou então pra sair daqui, hein, velho. Ué, 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 ué. Que porra é essa? Ainda bem que o pai é bom, velho. Vai vir no outro carro aí, cuidado. Ah, nem um dos dois caiu, cara. Como assim? Eu quero dar two. Nossa. Ainda bem que o papai é bom, Artigão. Tá um tanto quanto perigoso esse campão da... O cara pode tá aqui já, viu? Na varanda, na varanda, não mora ele. Vou matar ele. Vai, vai, vai. Tá querendo subir. Subiu. Tomou uma na costela já. Ah, que merda, velho. Árvore salvou esse maluco. E dá, hein? Dá. Ele tá lá, viu, picando. Na janela ou onde? Em cima, em cima. Tem lá. Vai não dar. Ih, granada. Nossa, agora que não dá mesmo. Nossa, gaia vem na nossa boca, tá? Até sim, pai. Tinha nome. Pra quem é? Nome e sobrenome. Cara, eu nunca fiz isso. Eu acho que dá certo isso aqui, hein, o... Artigão. Nada. Não, não dá, não. Calma. Se eu quebrar essa... Nossa, Artigão, agora eu fui gênio, tá? Artigão, eu fui gênio. Sabe o que é gênio? Gênio! Gênio! Essa aqui eu fui eu que inventei. Tá se ele tomou aqui, não, né? Não, não. Ah, veio pra nós a bala. Não aberto. Pegou. Pegaram. Mano, o peito caiu. Segundo a cara caiu, tá? Mano, tu não faço ideia. Cadê, viu, mano? Toma o capo, toma o capo esse cara. Tem que avançar e me curar também. Mano, a gente tem que matar esse cara logo. Acabou, não. Tem que sair agora. Vamos pra esse skipinho aqui na frente, tá? Ah, essa negativa ainda tá um pouquinho safe, ainda. Realizei meu sonho de criança, conseguir virar apoiador do tanque. Ah, é nóis, ô Emerson. Brigadão, velho. Eu que agradeço pelo apoiador, meu lindo. Vamos junto, pô. Mano, cuidado com essa negativa na esquerda, pode ter boneco, velho. Onde você tá vendo? Tomou. Noquei aquilo lá na esquerda, ó, mano. Um duo lá, ó. É esse duo aqui e o outro duo lá. Parra aí lá em cima dele, ó. Tomou no peito lá no amarelo também. Que? Não finalizei? Nossa, que medo. Eu não tô finalizado esse cara. Mano, esses caras tem muito smoke. Que porra é essa, velho? Pô, os caras, ele tem muito smoke, mano. Que porra é essa, artigão? Os caras já tão vivos até agora pra dar esse smoke, mano. Noquei um ali na esquerda, eles me mataram. Ah, só mais um, só mais um, só mais um. Tem, é o da... Tá dentro de novo. Nessa árvore aqui, ó. Fazer duas HE. Noquei de novo, mano. Que isso, gente? Que a WM é essa, brother? O HS ainda é esse último tiro, mano. Que isso? Duas balas, duas kills. No final, deixa o likezão geral aí, mano. Se inscreve no canal do YouTube. Me segue no Instagram também. Vamos bater 40 mil seguidores no Instagram. Fortalece lá no Instagram, galerinha. No Twitter também, se quiser. No Instagram é essencial. Vamos junto, pô. Logo e dá um pra galera do YouTube aí, chat. Toma. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri